Os assassinatos de Truro estão classificados entre os crimes mais bizarros de toda a história criminal da Austrália. Não é à toa que receberam a enorme atenção da mídia nacional. Quando o primeiro corpo apareceu, não demorou muito até que os outros também aparecessem. E imaginem o choque para toda a sociedade. A busca pela resposta foi imensa e, finalmente, os culpados foram encontrados. James Miller e Christopher Rorell. E hoje, iremos mergulhar na história desses dois assassinos cruéis. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo. Tipo agora. E sim, estamos de volta. E como eu não vi vocês desde dezembro, feliz ano novo. Mesmo que seja fevereiro, mas vamos ignorar. Vamos fingir que agora é o começo do ano, tá? É isso aí. Eu espero que todo mundo tenha um ano maravilhoso e que 2024 seja simplesmente perfeito. E nada melhor do que voltar os vídeos do canal dos nossos casos criminais com o caso da Austrália e de serial killers. E assim, já se preparem porque esse caso é triste, é irritante. A gente vai sentir raiva da polícia, como sempre. E vocês vão sentir muito nojo desses dois homens. Então, chega a joablar e vamos para o caso de hoje. James William Miller nasceu no dia 2 de fevereiro de 1940. É uma família bem humilde. Além dele, tinham mais 5 crianças na casa. Ou seja, contando com seus pais, a família era composta por 8 pessoas. Por conta disso, da falta de dinheiro e do excesso de obrigações, James acabou sendo esquecido pela família. Ele praticamente era invisível. Assim que ele começou a andar, ele também começou a fugir de casa, mas era sempre levado de volta pela polícia. E todo o ciclo apenas começava de novo. Infelizmente, a gente não tem tantas informações e detalhes quanto a gente gosta, né? De como foi a sua infância. Mas, considerando que naquela época, a ideia de disciplina era completamente diferente da de hoje em dia. Onde diversos tipos de abusos eram considerados apenas como educação. Dá pra gente ter uma pequena noção aí de como foi a infância de James. Desde muito pequeno, ele começou as suas fugas, mas foi aos 11 anos de idade que ele conseguiu sair de casa de forma permanente. E eu acho que isso reforça um pouco mais a ideia de que ele não teve uma infância muito fácil. Porque, pra uma criança, tentar fugir desde tão cedo assim, é porque claramente as coisas não estavam indo muito bem. Por conta da negligência que ele sofreu em casa e das ausências, James teve muita dificuldade na escola. Ele não tinha notas muito boas, não fazia muitos amigos e não parecia estar muito interessado, além de ter alguns problemas de disciplina, digamos assim. Então, uma forma de tirar o menino da escola pra que ele não causasse ainda mais problemas, os seus próprios professores chegaram ali e falaram Poxa, por que não colocá-lo, ou melhor, não enviá-lo pra uma escola reformatória? E foi exatamente isso o que aconteceu. Aos 11 anos de idade, ele passou a frequentar a escola reformatória médio ou médio pra meninos protestantes. Mas, digamos que as coisas não deram tão certo quanto o James pensava. Ao invés de ser a liberdade que ele tanto queria, ele se via em uma prisão ainda pior do que era a sua casa. A única coisa positiva foi que lá dentro, cercado apenas de meninos, ele descobriu a sua sexualidade. Ele teve alguns rolos, algumas pegações, mas nada muito sério. E quando ele saiu do reformatório, ele não tinha nenhum tipo de educação formal e muito menos alguma perspectiva ali de futuro ou meio que ideia até de como que ele conseguiria se virar, noção, apoio de sua família. Ele basicamente não tinha nada disso. E a forma que ele conseguiu de ganhar dinheiro foi viajando pela Austrália e trabalhando como itinerante. Porém, esse tipo de trabalho é algo mais sazonal, não é o ano inteiro que tem. É tipo, no verão ou no inverno. Então, tem muitos meses ali que ele ficava sem ganhar absolutamente nada. E também sem lugar pra dormir. E foi então que ele começou a sua vida no crime. No começo, foram coisas bem pequenas, tipo roubar um pão pra comer porque ele estava com fome. Mas, aos poucos, isso foi aumentando, como geralmente acontece. Pouco tempo depois, ele já estava roubando carros pra que ele pudesse vendê-los e então ter um dinheiro ali pro mês inteiro pra conseguir sustentar, ter lugar onde dormir. Isso fez com que, ao longo dos anos, né, ao longo dos seus 20 anos de idade, ele foi condenado 30 vezes por roubo de carros, furto, invasão domiciliar, furto de bolsas e roubos em geral. James Miller estava construindo, ali aos poucos, um grande histórico criminal. Mas aquilo, era sempre no intuito de ter dinheiro pra comer e pra ter um lugar pra dormir. Não era como se ele fizesse isso apenas porque ele era uma pessoa violenta ou porque ele queria ali uma aventura na sua vida. Não era nada disso. Muito pelo contrário, parecia que James simplesmente odiava violência. Pelo menos nessa época. Como ele não tinha nenhum tipo de educação apropriada, era quase impossível conseguir um emprego decente. Então, toda vez que ele saía da prisão, ele já ia direto para o seu ciclo ali de roubar alguma coisa. E lá estava ele de volta, na prisão. Aos 34 anos de idade, James tentou roubar uma loja de armas, mas as coisas não deram muito certo pra ele. E ele foi condenado a três meses de prisão. E foi lá que ele conheceu Christopher Robin Worrell. E como descrevê-lo? Ele não era uma pessoa muito legal, digamos assim. Só que pra James, ele era perfeito. E tá aí o grande problema desse caso. Assim que James viu Chris pela primeira vez, foi fogo da paixão à primeira vista. Christopher tinha 20 anos de idade, 1,70m de altura, cabelos pretos brilhantes e um sorriso amigável. Ou arrebatador. Só que de amigável, ele não tinha nada. Na verdade, ele era um psicopata violento. Olha que legal. Bacana. O último crime que ele tinha cometido, que tinha o colocado dentro daquela prisão, era o estupro de uma jovem enquanto ele estava em liberdade condicional por um assalto à mão roubada que ele havia feito alguns meses antes. Pois é. Parece que o seu pai morreu quando ele ainda era muito pequeno e pouco tempo depois a sua mãe se casou com outro homem. Mas, por algum motivo, ele foi criado pela avó. Não sei porquê. Mais tarde, ele abandonou a escola pra entrar ali na Força Aérea. Só que apenas 3 anos depois, ele foi dispensado por ser considerado incompatível com a vida militar. O que quer que isso signifique. Mas eu duvido que seja coisa boa. E uma coisa importante sobre Chris é que ele mentia sobre tudo. E ele mentia, assim, com uma facilidade realmente admirável. Surreal, mas admirável. Só que James não via maldade em Chris, mesmo com tudo aí, assim, tudo dado pra ele. Falando, olha aqui, querida, um monte de coisa que esse cara fez. Ele não é um cara legal. E James olhava e falava Nossa, que lindo. Apaixonei. Era basicamente isso. Parecia que ele sempre tinha uma desculpa na ponta da língua pra justificar as coisas que ele fazia. Ou simplesmente não acreditava. E rapidamente, eles passaram a se tornar muito próximos e até também começaram a dividir a mesma cela dentro da prisão. Só pra vocês terem noção, quando James descobriu o motivo pelo qual o Chris tinha sido preso, ele pensou que era algum tipo de brincadeira. E ele acreditou isso porque Chris amava pregar peças nos outros prisioneiros, ele fazia isso bastante. E ele demonstrava ter uma personalidade totalmente diferente da que ele realmente tinha. E James não conseguia entender como que alguém tão charmoso, agradável e bonitão seria capaz de algo daquele tipo. E o próprio Chris chegou a dizer no dia seguinte que tudo não se passava de mal entendido e que tinha bebido tanto na noite do crime que ele nem se lembrava do que tinha acontecido. Mas, curiosamente, ele se lembrava perfeitamente que a relação tinha sido consensual. Claro. Com o crescimento da amizade dos dois, eles chegaram a um ponto de fazerem um ritual de sangue. Sim, vocês ouviram certo. Basicamente, eles cortaram os próprios pulsos, depois uniram os ferimentos pra que o sangue se misturasse e eles estivessem unidos pelo sangue. Irmãos de sangue. Eu não tenho nem palavras, assim, realmente pra descrever isso, mas tá aí a informação. Um tempo depois, Chris se virou pra James e apenas disse que ele era um assassino psicopata. Do nada. Mas, novamente, James achou que fosse brincadeira e, spoiler, não era. Alguns meses depois, o julgamento de Chris começou e, lá, o juiz disse que ele era um ser humano depravado e repugnante. E, por conta disso, além da pena máxima de quatro anos pelo abuso, ele também recebeu uma sentença suspensa de dois anos por assalto a uma armada. Que, no caso, foi o assalto que aconteceu antes desse outro crime aí, mais pesado. E, depois disso, tanto ele quanto James foram transferidos para a prisão de trabalho de Atamala. E, como os crimes de James eram muito menores, ele saiu rapidamente. Pouco tempo depois, ele já estava nas ruas de novo. Só que, como eu falei para vocês, ele sempre voltava para o mesmo ciclo. Então, não demorou muito tempo até que ele voltasse para a prisão após roubar mais de 4 mil óculos de sol que, acredito eu, que ele venderia para conseguir dinheiro para se sustentar. E, dessa vez, ele foi condenado a 18 meses também na prisão de Atamala. E, assim, a amizade dos dois só foi crescendo cada vez mais, chegando ao ponto em que eles começaram a fazer planos para o futuro de morarem juntinhos quando eles saíssem da prisão. O que, para James, não demoraria tanto tempo assim. Após apenas 9 meses, ele acabou sendo libertado devido à superlotação das prisões e também no seu comportamento, que costumava ser muito bom. E Chris também teve a sua sentença reduzida pelo mesmo motivo, superlotação. E, finalmente, os dois estavam livres, leves e soltos. E mais do que preparados também para começarem uma vida juntos. Romântico. E, até aquele momento, eles ainda eram apenas amigos. Levando em conta que, para comprar um apartamento ou alugar um apartamento, você precisaria de dinheiro e eles não tinham essa pequena parte, assim que eles saíram, ambos procuraram empregos e, pouco tempo depois, James estava trabalhando em uma lavanderia, enquanto Chris voltou para o seu antigo emprego em uma fábrica de eletrodomésticos chamada Simpson Poupe. Mas a ideia de juntarem o dinheiro não deu tão certo assim. Ao invés de segurarem ali um pouco a bola, ficarem mais de boa, ficarem assim pais, sem gastar dinheiro, sem sair, ou fazerem coisas mais caseiras para que eles não gastassem muito, eles saíam para beber em bares praticamente todos os dias. Enquanto James ia mais para passar tempo com o seu amigo que ele tanto amava, Chris ia com um outro objetivo, conhecer mulheres. Eles saíam de baim-ba pelas ruas de Adelaide e em quase todos. De alguma forma, Chris conseguia jogar todo o seu charme, como ele também era considerado muito bonitão. Rapidinho, ele estava cercado por várias e várias mulheres. Outra coisa que ele conseguia fazer com a facilidade um tanto quanto assustadora era simplesmente abordar mulheres no meio da rua e de alguma forma ele conseguia convencê-las a dar uma volta com ele. Hoje em dia, eu acho que isso não aconteceria, mas naquela época na Austrália esse negócio de carona a gente já sabe que era bem popular, todo mundo usava e não é à toa que existem vários serial killers exatamente dessa época. Então, a dica da tia Jayce de hoje é não aceitem caronas de estranhos. Geralmente, James estava nesses momentos, mas como ele era mais velho, Chris sempre dizia que ele era o seu pai ou seu tio. Como a gente sabe, James gostava de Chris muito além ali da amizade, mas, mesmo assim, ele não se incomodava ou ficava com ciúmes de vê-lo ficando com outras pessoas, porque pra ele, o que importava era que Chris estivesse feliz. Então, ele sempre era o motorista nesses rolês e quando começava ali a pegação, as coisas começavam a esquentar, ele apenas saía do carro e ia dar uma volta. E digamos que James era um cara, assim, bem atleta, né? Porque o tanto de volta que esse cara dava, realmente... Chris também tinha uma certa obsessão por fotografia e bondage e por conta disso, os dois viviam indo no sex shop já delayed pra que ele pudesse comprar mais objetos e revistas sobre o tema. E não demorou muito até que James e Chris começassem a ter um envolvimento mais íntimo, se é que vocês me entendem. Mas como é que eu posso descrever o relacionamento dos dois? Enquanto Chris era o dominador, James sempre era o submisso. Não porque ele queria, mas sim porque ele tinha medo de tentar algo diferente e acabar prejudicando o que os dois tinham. A gente já falou aqui no canal sobre o BDSM algumas vezes, mas pra quem não lembra, vamos lá. Hoje em dia, o BDSM tem como regra principal ser seguro e consensual. Porém, lá nos anos 70, onde a galera se baseava apenas nas revistas publicadas não funcionava dessa forma. Obviamente, as revistas mostravam algo muito mais violento e fetichizado e os únicos que tinham a ideia real de como deveria funcionar nunca ensinavam isso à galera mais jovem, não chegava assim, então vamos sentar e ter uma aula aqui de bondage. Não, acontecia, acho que hoje em dia também não acontece isso, só que a gente tem mais acesso ali às informações e a gente sabe como as coisas deveriam funcionar. tanto que Chris Warren criou todo o seu conhecimento sobre o tema através dessas revistas. E nas fantasias que ele costumava ler, as mulheres sempre acabavam apaixonadas pelos seus agressores por conta do prazer e da dor que elas estavam sentindo e só daqui vocês já devem ter uma noção de onde esse caso vai parar. Não é à toa que Chris passou a ver as mulheres dessa forma. Durante todo o seu relacionamento com James, ele sempre foi o dominante e mesmo que na comunidade BDSM tenha essa divisão de submisso e dominador ou dominante, a ideia é que o relacionamento seja igual e que ambos obviamente tenham as suas necessidades atendidas ali, que os dois sintam prazer, o que definitivamente não estava acontecendo. James meio que ficava de lado e Chris fazia apenas o que ele queria. Isso durou por alguns meses e acabou repentinamente quando Chris disse que não queria mais e quando James perguntou o motivo, ele disse que ele não tinha esse tipo de interesse em homens apenas em mulheres, mas que ele queria que os dois voltassem a ser irmãos de sangue. No fim, o pobre do James acabou aceitando, né? Ali ficar sempre na friendzone, ele não tinha muita opção, ou era isso, ou era perder Chris totalmente e essa parte ele não queria de jeito nenhum. Mesmo que Chris já mostrasse um lado mais sombrio. tinham dias que tudo estava perfeito e os dois estavam alegres e se divertindo, mas do nada Chris fechava a cara e mudava completamente de personalidade pra uma versão mais agressiva. Toda vez que isso acontecia, James ficava em choque e ele não confiava em Chris quando ele ficava desse jeito, mas com o tempo ele foi percebendo que o melhor a se fazer era apenas afastar, né? Se afastar e esperar que o modelo voltasse ao normal. algum momento voltava, às vezes demorava, às vezes durava apenas alguns minutos. Independente de quanto tempo durasse, já é um motivo assim pra alerta, né? Uma preocupação e uma grande de uma bandeira vermelha. Tanto que James chegou a dizer a ele que seria legal, bacana, se ele fosse um médico pra ver o motivo dessa mudança de humor tão forte, mas Chris estava nem aí. No começo, quando eles saíram na prisão, eles ficaram mais tranquilos sem se envolverem ali no mundo do crime, mas isso não durou por muito tempo. Não, não. Em um certo dia, enquanto estava matutando ideias de ganhar mais dinheiro, Chris percebeu que tinha uma coisa que eles não tinham tentado e que poderia funcionar perfeitamente. Ele sabia que James era gay e ele queria usar isso ao seu favor. A partir daí, os dois começaram a ir em bares e boates gays ao redor de Adelaide, onde eles procuravam homens mais velhos e ricos, o velho da lancha, e quando ele conseguia atrair esse homem até o apartamento de Chris, eles o roubavam e o expulsavam com a ameaça de que se eles contassem alguma coisa pra polícia, eles iriam contar pra todo mundo que eles eram. E infelizmente, naquela época, ter isso revelado podia literalmente destruir a vida de uma pessoa. Hoje em dia, ainda existe muito preconceito, infelizmente, mas imagina na década de 70 ou 80. E esse plano deles deu tão certo que chegou a um ponto onde eles foram proibidos de entrarem nessas boates. Quando finalmente eles tinham quase dinheiro suficiente pra alugarem o apartamento que eles tanto queriam, Chris conseguiu convencer James a gastar todo o dinheiro em um carro que ele queria. E como James, querendo ou não, fazia de tudo pra deixar Chris feliz, foi exatamente isso que ele fez. Eles compraram um sedão valiante de 1969 e começaram a passar todo o tempo livre percorrendo a cidade em busca de garotas. Eles já faziam isso antes, mas com o carro ficou muito mais fácil. Basicamente, eles saíam dirigindo por aí e quando Chris encontrasse alguma garota que ele achava interessante, ele conseguia convencê-la a entrar no carro, dizendo que James era apenas o seu motorista. Depois, eles iam pra um lugar isolado e quando o casal começava ali a se pegar, né, no banco de trás, James saia do carro e começava a sua longa caminhada. Ele sempre dava um tempo que ele achava que era o suficiente pra que eles terminassem o que eles estavam fazendo e quando passava esse tempo, James voltava, entrava no carro e deixava a garota onde ela queria. Até esse momento, tudo realmente era consensual, mas isso iria acabar em breve. De início, isso só acontecia uma ou duas vezes por mês, mas com o tempo, Chris começou a querer mais. Muito mais. Esses encontros passaram a acontecer toda semana e quando eles perceberam, isso já era algo diário. A rotina deles era basicamente ir pro trabalho e quando saiam, começava o tour pelos maiores hotéis da cidade, pela estação de ônibus e pela estação de trem, que seriam ali os lugares com mais gente e também com mais facilidade de encontrarem garotas que precisassem precisassem de uma carona e faziam então tudo o que eu já falei pra vocês. Entravam no carro, iam pro lugar isolado e depois deixavam as pessoas em casa. Mas tudo mudou quando em um certo dia uma dessas garotas não queria nada além da carona. Mas infelizmente ela não teve muita opção e foi abusada secundamente. Quando o James voltou pro carro e viu o que tinha acontecido, ele começou a acalmá-la e de alguma forma ele conseguiu convencê-la a não prestar queixas e quando eles deixaram em casa, Chris entrou naquele humor sombrio que ele costumava entrar e pediu pra ficar sozinho. No dia seguinte, tudo estava normal como se nada tivesse acontecido. A partir daí, os próximos esforços também começaram a aumentar de frequência e James sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas ele preferiu ignorar isso como se nada passasse de um grande mal entendido. Na verdade, chegou ao ponto em que ele começava a questionar a sanidade das garotas por não quererem ficar com Chris. À medida que os dias passavam, a bomba relógica era Chris Rory ficava mais perto de explodir. No dia 23 de dezembro de 1976, os dois foram caminhar pela cidade normalmente. Estava tudo perfeito, eles estavam rindo e se divertindo como dois grandes amigos. Mas tudo mudou quando James foi buscar o carro, que estava estacionado a algumas quadras de distância e Chris ficou esperando por ele enquanto olhava uma vitrine de joias. Então, quando James voltou, deu a volta ali, esperando encontrar Chris, ele não estava em lugar nenhum. E quando Chris finalmente apareceu, ele estava acompanhado de uma garota chamada Verônica. E ela foi a primeira vítima fatal. Verônica Knight tinha apenas 18 anos de idade e ela era o tipo de pessoa que amava o Natal. Ela não apenas gostava da época, como naquele ano tudo seria ainda mais especial. Ela estava querendo visitar alguns amigos em Melbourne e já estava planejando isso há muitos e muitos meses. Como ela cresceu num sistema de adoção, ela nunca teve uma família e os seus amigos eram basicamente tudo o que ela tinha. Quando ela ainda era um bebê, a sua mãe acabou falecendo e o seu pai entrou cada vez mais no vício pelo álcool, chegando ao ponto de ser incapaz de cuidar de um bebê sozinho e só na adolescência que Verônica começou a se sentir parte de uma comunidade de verdade. Nessa época, ela se mudou para um lar de meninas da Salvation Army e passou a fazer parte da igreja local e foi lá onde ela conhecia um casal chamado Peter e Jeanette Woods. A amizade deles cresceu tão rápido que chegou um ponto onde Verônica passava todos os fins de semana com eles e quando os Woods falaram pra ela que eles iriam se mudar pra Melbourne pra terem o seu primeiro filho. Obviamente, ela ficou muito triste porque, querendo ou não, ela iria perder os seus dois melhores amigos, pelo menos ali no dia a dia e isso muda e muda muito, mas, ao mesmo tempo, ela ficou ansiosa por ter um motivo pra conhecer Melbourne. Então, pelos próximos meses, ela trabalhou bastante pra conseguir economizar dinheiro e em dezembro de 1976, tudo já estava organizado. Ela pretendia pegar o trem na noite do dia 26 e chegar lá pela manhã e passaria uma semana com Peter e Jeanette antes de voltar pro Ano Novo. Só que ainda faltavam, né, alguns itens pra viagem e no dia 23 de dezembro, ela e uma amiga chamada Jenny foram até o Rundle Mall, que era uma rua no centro de Adelaide, repleta, assim, de lojas e, basicamente, o local perfeito pra fazer compras pra que ela fosse fazer exatamente isso, comprar tudo o que faltava. Como já estava quase no Natal, estava já batendo na porta, assim, a rua estava mega lotada porque tinha uma galera correndo atrás dos últimos presentes, incluindo a própria Verônica e, depois de algumas horas, Jenny começou a perceber que já estava ficando tarde e ela tinha um toque de recolher às 11h30, então, elas decidiram que era melhor ir logo pro ponto de ônibus pra que elas não perdessem esse toque. No caminho, elas acabaram parando em uma cabine de fotos, né, pra tirar ali algumas fotos e, quando estavam quase chegando no ponto de ônibus da rua King William, Verônica percebeu que tinha deixado uma sacola pra trás, exatamente na cabine de fotos. Então, ela disse pra Jenny ir na frente que ela só pegaria as coisas e pegaria o próximo ônibus, então, devia ser, tipo, 5 a 10 minutos, mas, isso nunca aconteceu. Ao invés disso, ela conheceu Chris e James. Os três começaram a conversar e prometeram a ela que a deixaram em casa antes do toque de recolher, mas que antes queriam que ela conhecesse as colinas que ficavam perto de Adelaide. Quando eles chegaram lá, Chris e Verônica começaram a ficar e, novamente, James saiu do carro e foi dar sua tão sonhada volta. E vocês vão reparar que ele fazia isso sempre. E uma coisa que também é importante falar é que tudo isso que eu tô contando pra vocês é através de James. Então, não sei se dá pra gente acreditar em 100% tudo, mas é isso que a gente tem. Depois de um tempo, ele voltou pro carro, mas tinha uma coisa errada. Ele só não sabia ainda o quê. Assim que ele se aproximou, ele viu Chris sentado no banco da frente, olhando fixamente pro nada, mas ele não estava vendo a garota em lugar nenhum. Quando ele perguntou a Chris onde ela estava, ele apenas disse que ela estava no chão do banco de trás, até aquele momento, James não sabia que Chris fosse capaz de matar uma pessoa. Claro que ele já tinha visto que ele não era também assim uma pessoa muito legal, mas ele continuava cego por conta do amor que sentia por ele. Mas, quando ele viu Verônica sem vida, ele ficou com muita raiva, os dois começaram a brigar muito, mas depois que ele viu que ia perder, e após Chris dizer que ele também iria matá-lo caso ele contasse aquilo pra alguém, ele parou. O próximo passo foi se livrar do corpo, e então eles voltaram pra casa como se nada tivesse acontecido. Como se aquele fosse mais um dia normal na vida dos dois. No meio tempo, quando os funcionários da pensão onde Verônica morava perceberam que as horas estavam passando, mas ainda assim nenhum sinal dela, eles começaram a ligar pros seus amigos pra ver se ela tinha ficado na casa de alguém, decidido dormir por ter ficado tarde ou algo do tipo, mas ninguém fazia a menor ideia de onde ela estava, e no dia seguinte, eles relataram seu desaparecimento pra polícia. E sim, amigos, eles não estavam nem um pouco preocupados, ou seja, nada foi feito. Eles apenas assumiram que ela tinha fugido, ou que tinha saído com alguns amigos sem contar pra ninguém, e que em poucos dias ela voltaria sã e salva. Porém, todo mundo que a conhecia sabia muito bem que ela nunca faria isso, principalmente porque ela tinha passado meses organizando a viagem dela pra Melbourne, e isso não seria algo que ela jogaria pro alto assim e iria embora do nada. Na manhã do dia 27 de dezembro, Peter Woods foi até a plataforma da estação de Spencer Street em Melbourne, e então, ele esperou até que o trem de Verônica chegasse, só que quando os passageiros começaram a sair e ele não havia lugar nenhum, imediatamente ele ligou pra sua esposa e disse que Verônica não tinha aparecido, mas eles esperaram um pouco, achando que talvez ela tivesse atrasado ou que tivesse mudado o dia, mas ela nunca apareceu. E infelizmente, 16 meses depois, o corpo de Verônica Knight foi encontrado. Em abril de 1978, um homem chamado William Thomas saiu pra procurar por cogumelos nos arredores da cidade de Truro, como ele sempre fazia, e depois de algumas horas, sem muito sucesso, ele se deparou com um osso que estava entre algumas rochas. Mas naquele momento, ele não imaginou nada demais e apenas pensou que fosse um osso de uma vaca. Mas mesmo que fosse o osso de uma vaca, ainda assim era estranho, porque ele estava literalmente no meio do nada, mas ele apenas achou que a vaca tivesse fugido de alguma das fazendas ao redor e acabou tendo um fim trágico. Mas quando ele chegou em casa, ele continuou pensando sobre isso, sobre esse osso, e até comentou com sua esposa que ficou tão chocada quanto ele. E no dia seguinte, eles decidiram voltar até o local pra olhar melhor, pra ver se realmente era um osso de uma vaca ou não. Ao chegarem lá, a esposa de William puxou o osso e com ele veio um sapato. Obviamente, não era de uma vaca e nisso, eles correram de volta pra casa e ligaram pra polícia e na mente dos policiais, quando eles receberam aquela ligação, pra eles seria mais uma investigação rotineira, nada demais e nada passaria de apenas um mal entendido. O que eles não esperavam era que eles acabariam em uma mega investigação atrás de um serial killer. Assim que a polícia chegou no local, eles começaram a busca em um raio de 600 metros do local onde o osso havia sido encontrado, o osso da perna, e eventualmente, eles conseguiram recuperar todos os ossos juntamente com a calça jeans e um cardigan verde. E não demorou muito tempo até que o corpo fosse identificado como sendo o de Veronica Knight. Infelizmente, como o estado de decomposição já estava super avançado, era impossível descobrir a causa de sua morte e como o caso nunca foi investigado, já que a polícia de Adelaide decidiu que ela tinha fugido, nunca teve realmente uma busca por ela e muito menos alguma divulgação na mídia sobre o seu desaparecimento. Pelo fato de ela ter sido encontrada perto do Swamp Road, os investigadores acreditavam que ela tinha se perdido na floresta e acaba morrendo de desidratação, só que a gente sabe que esse não foi o caso e também não fazia o menor sentido. Por que diabos ela iria para uma floresta na cidade de Truro no meio da noite, sendo que ela tinha uma viagem planejada? E mais, ela foi vista pela última vez no centro de Adelaide e a viagem até Truro ou Truro é de cerca de uma hora, mas naquele horário nem tinha mais transporte público ou algo do tipo e outra, tem mais ainda, naquela noite ela estava com uma bolsa preta que tinha cerca de 180 dólares em dinheiro e isso naquela época era bastante coisa, mas a bolsa nunca foi encontrada. se ela simplesmente tivesse se perdido, a bolsa com certeza estaria com ela, já que era uma área mais isolada no meio da mata. Então assim, suspeito. A polícia também achou tudo bem esquisito, mas querendo ou não, não tinha nenhuma evidência que levasse para uma outra teoria e por conta disso, seu caso acabou sendo arquivado. Mas calma, apesar de a investigação desse caso ter começado bem ruim, ela foi melhorando com o tempo. Ainda tem esperança no fim do túnel. Assim, o detetive Bob Giles, que trabalhava na divisão de pessoas desaparecidas da Austrália, comparou o caso de Verônica com alguns outros da área. Ele percebeu que tinha um padrão ali um tanto quanto estranho. Durante o período de sete semanas entre o Natal de 1976 e o início de fevereiro de 1977, três jovens desapareceram do centro da cidade após serem vistas pela última vez em um ponto de ônibus. Além delas, outras quatro desapareceram nas proximidades de algum ponto ou em estradas principais nos arredores da cidade e em todos os casos elas foram dadas como fugitivas, já que não tinha nenhuma testemunha ou evidência que levasse para outra teoria. E assim como no caso de Verônica Knight, nenhum desses desaparecimentos foram investigados e divulgados pela mídia. Quando o detetive Bob Giles começou a olhar todos esses arquivos, né, olhar tudo certinho ali, ler todos os detalhes e ver que tinham muitas semelhanças para ser apenas uma grande de uma coincidência, ele começou a investigar os casos. Finalmente. Nem as mulheres viviam em estilos de vidas mais perigosos ou vinham de famílias complicadas, muito pelo contrário, e todas desapareceram absolutamente do nada. Tinha uma ou outra, acho que apenas duas na verdade, que tinham fugido no passado, mas dessa vez não parecia o caso e vocês vão entender melhor o porquê mais pra frente, por conta também de todas as circunstâncias. E foi Bob Giles que percebeu que aquele era um caso de um assassino em série. E com isso, vamos falar sobre a segunda vítima. Durante Natal, James Miller ficou bem mal, de acordo com ele, com tudo que tinha acontecido, com tudo que ele tinha presenciado e passou o tempo todo em silêncio. No dia seguinte ao assassinato de Verônica, ele chegou a ver Chris no trabalho e ele ficou muito surpreso quando viu que ele estava normal. Ele tinha voltado a fazer piadas e parecia feliz. Só que assim, não se enganem achando que James estava mega chateado por conta do crime. Claro que não. Na verdade, ele tinha ficado com raiva porque ele estava com ciúmes. Sério, uma pausa aqui porque o quão doentio é isso? Ele estava com ciúmes de Verônica por ter sido abusada e assassinada? Mas enfim, naquele mesmo dia quando eles saíram do trabalho eles foram beber em algum bar como ele sempre fazia. Mas lá no fundo Chris sabia que tinha ultrapassado um certo limite e que tinha mostrado quem ele realmente era. E com uma forma de se redimir ele começou a presentear James meio que com uma forma de ele não pensar muito sobre o assunto e quem sabe, né, ir até a polícia. O que de qualquer forma não, ele não iria. O primeiro presente foi dar muita atenção a James que era uma coisa que ele gostava muito e o segundo foi anunciar que ele tinha encontrado o apartamento perfeito pra que eles morassem juntos e melhor que isso eles tinham dinheiro suficiente pra que se mudassem o mais rápido possível. Durante todo esse tempo James ansiava por esse momento aquilo era o que ele mais queria no mundo todo mas ele nunca teve coragem de pressionar Chris sobre isso e pra completar o pacote assim perfeito a irmã de James que era com quem ele morava iria se mudar pra uma nova casa e essa nova informação chegou no momento perfeito. E sim o plano de Chris funcionou 100% porque pouco tempo depois lá estavam eles de volta a rotina de procurarem alguma jovem na cidade. Quando faltava uma semana pra sua irmã se mudar James e Chris já estavam fazendo a mudança e quando James teve um dia de folga do trabalho os dois passaram o dia todo organizando as coisas e mais tarde foram dar uma volta no centro de Adelaide até que Chris o mandou parar e esperar dentro do carro. Poucos minutos depois ele estava de volta junto com a garota e dessa vez ela se chamava Tânia Tânia Kenny tinha apenas 15 anos de idade e ela sempre foi aquele tipo de estudante brilhante que conseguia tirar as melhores notas sem fazer tanto esforço assim que definitivamente não foi o meu caso mas né continuando aqui mas apesar de ela se dar muito bem na escola não podemos dizer o mesmo da sua casa constantemente ela tinha alguma briga com os pais principalmente pela falta de liberdade que ela tinha e no dia 31 de dezembro de 1976 ela chegou a pedir permissão pra ir pra uma festa de ano novo que ia ter ali em um clube de surf chamado Kite & Rock Surf Life Saving Club que ficava na cidade costeira de Abara mas eles disseram que não só que assim Tânia sendo uma adolescente de 15 anos de idade ela apenas decidiu que não iria obedecer e foi mesmo assim e no dia 2 de janeiro de 1977 que era o dia que ela iria voltar pra casa ela foi pro ponto de ônibus e nunca mais foi vista o que ninguém sabia era que ela tinha decidido pegar carona com dois homens chamados James e Chris pouco tempo depois que ela entrou no carro ela e Chris começaram a ficar e depois disso eles foram para o apartamento da irmã de James que estava praticamente vazio por conta da mudança e ao chegarem lá James saiu pra dar a sua caminhada enquanto Chris ficava ocupado com Tânia um tempo depois ele voltou pro carro e em seguida Chris apareceu meio que desesperado dizendo que precisava de ajuda obviamente James não sabia exatamente o que aquilo significava mas ele ainda tinha esperança de chegar a tempo e impedir que Tânia morresse mas infelizmente já era tarde demais quando ele entrou no apartamento ele se deparou com Tânia deitada na cama completamente vestida mas com as suas mãos e pés amarrados com fios revestidos de plástico e ela também tinha um esparadrapo na boca novamente James ficou com muita raiva mas assim como da primeira vez ele acabou cedendo e fazendo tudo o que Chris queria primeiro eles colocaram o corpo de Tânia em um dos armários enquanto eles pensavam de ir enterrá-la e depois eles dirigiram até a cidade de Wynham e cavaram a cova antes de voltarem para o apartamento para pegarem o corpo de Tânia e enterrá-lo ali pelos próximos dias eles agiram normalmente e algumas semanas após o crime Chris Worrell fez 23 anos de idade e ele sabia muito bem como ele queria comemorar o seu aniversário da forma mais doentia possível ele queria outra garota ao passarem por um ponto de ônibus ele viu a menina que lhe chamou muita atenção então ele pediu para a James parar enquanto ele ia lá conversar com ela e lhe oferecer carona quando ela entrou no carro ela se apresentou como Julie e ela tinha acabado de sair do trabalho Juliette Miquita mais conhecida apenas como Julie tinha apenas 16 anos de idade e apesar de ser bem jovem ela era muito responsável e nunca fazia nada de errado então quando ela ligou para os pais às 9h30 da noite do dia 21 de janeiro de 1977 perguntando se podia voltar para casa um pouco mais tarde eles disseram que sim sem problema nenhum mas eles pediram que ela voltasse no máximo às 11h para que não ficasse muito tarde e naquela época ela estava em suas férias de verão e estava aproveitando bastante a liberdade que estava tendo e aproveitando também né para ganhar o dinheirinho e no dia 21 ela e sua melhor amiga Camila passaram o dia todo vendendo joias em uma pequena barraca da cidade e quando ela fechou no final do dia Camila foi para casa e então Julie com um outro funcionário chamado Mark foram até a casa do dono do proprietário para devolver ali o estoque que eles não tinham conseguido vender depois disso para finalizar o dia eles foram para o hotel Majestic na rua King William para jogarem um pouco de sinuca dar uma relaxada e mais tarde eles se despediram e cada um seguiu seu caminho mas depois disso Julie nunca mais foi vista ela foi para o ponto de ônibus e acabou aceitando a carona de Chris Worrell e apenas alguns minutos depois ele conseguiu convencê-la que dava tempo de eles darem uma olhada na vista ali do Port Wakefield e de ela chegar em casa a tempo mas no caminho Chris começou a tirar suas cordas do porta-luvas e pediu a Julie que lhe desse as suas mãos e eu nem preciso dizer a vocês o quanto ela ficou confusa com tudo isso principalmente quando ele disse que ela iria gostar e eu posso garantir para vocês que não que ela não gostou até aquele momento ela não fazia a menor ideia de que a carona tinha um duplo sentido que tinham segundas intenções e ela era muito inocente nesse tipo de coisa então ela demorou um pouco para realmente entender o que estava acontecendo e isso fez com que Chris ficasse com muita raiva porque na cabeça doente e nojenta dele ele achava que ela estava tentando jogar algum tipo de jogo com ele ele achava que ela estava se fazendo de difícil assim que James estacionou em uma estrada de terra isolada Chris tinha conseguido se controlar e estava tentando flertar com ela de uma forma mais normal e apesar de Julie estar muito nervosa isso parecia estar funcionando um pouco melhor ou o que eu acredito é que ela estava tentando se manter calma para que ele não ficasse com raiva como sempre James saiu e quando ele voltou Juliette Mikita estava morta e dessa vez Chris nem precisou pedir porque rapidamente James já estava lá sentado no banco do motorista dirigindo em direção a Trudel praticamente em silêncio como dessa vez eles não tinham a pá eles jogaram o corpo de Julie em uma área e o cobriram com galhos e folhas no meio tempo quando passou das 11 horas da noite os pais de Julie imaginaram que tinha ficado tarde demais e que ela tinha decidido dormir na casa de uma amiga mas acabou esquecendo de ligar para avisar mas quando ela não apareceu no dia seguinte eles entraram em pânico e começaram a ligar para os seus amigos eles acabaram conseguindo um número de Max que antes eu falei que era Mark mas não era Mark perdão era Max ou Max e ele disse que quando eles terminaram de jogar ele foi com ela até o ponto de ônibus né por questão de segurança e por volta das 10 e meia da noite e ele chegou a ver um carro branco parar e falar com ela e logo em seguida ela entrou como se ela já conhecesse as pessoas que estavam ali dentro imediatamente os miquitas foram até a delegacia e relataram o desaparecimento de Julie mas ao invés de o caso ser levado a sério eles levaram um grande tapa na cara com o descaso da polícia eles achavam que ela tivesse fugido e que em breve iria aparecer mas seus pais sabiam que esse não era o caso eles conheciam muito bem a sua filha ela nunca tinha dado nenhum motivo para que eles não acreditassem nela e ela tinha sido vista pela última vez entrando em um carro branco a polícia literalmente tinha uma grande pista mas ao invés de seguirem essa pista e possivelmente acabar com os assassinatos ali eles apenas né ignoraram tudo bacana como a sua mãe ficou completamente desesperada por uma resposta o que é super compreensível ela leu o diário da filha e algumas cartas que ela tinha inscrito para a irmã mais velha e foi através disso que ela descobriu que Julie costumava pedir caronas para estranhos como uma forma de transporte constantemente é bem provável que Julie não tenha dito isso para os pais porque os pais sabiam muito bem que não era muito seguro né na verdade era bem perigoso e que se ela contasse eles não deixariam mas infelizmente o seu caso só passou a ser levado a sério quando o corpo de Veronica Knight foi encontrado após o assassinato de Julie James e Chris deram uma pausa nas viagens de caça mas eles continuaram saindo para beber ou apenas para passear pela cidade e por incrível que pareça Chris não parecia mais tão interessado em procurar por jovens e satisfazer os seus desejos sombrios quer dizer pelo menos era isso o que James pensava acontece que no assassinato de Julie James tentou impedir novamente de acordo com ele e parece que quando ele chegou no carro ela ainda estava viva e tentou impedir que Chris a matasse mas não teve muita sorte e isso fez com que Chris ficasse com raiva dele e consequentemente eles deram assim uma certa afastada ou seja durante esse período é bem provável que ele tenha sim feito mais vítimas mas sem o conhecimento de James e o mais nojento é que ele conversava com seus colegas de trabalho e falava sobre as suas aventuras sexuais exceto pela parte onde ele matava as garotas ele dava a entender que sempre era consensual e que praticamente elas imploravam para que ele não parasse pois é o ego do homem hétero é uma coisa realmente assim bem grande foi durante uma dessas conversas que Chris chegou a dizer que ele queria namorar ele estava cansado da vida de solteiro guerreiro ele não queria mais coisas casuais e ele estava pronto para ficar quieto e quem sabe começar uma família e eu acho que isso foi mais chocante para James do que todo o resto querendo ou não ele ainda tinha esperanças de que os dois iriam ficar juntos no final e a fanfic era pesada naquele mesmo dia os dois ficaram passeando pela cidade até o momento que Chris viu a mulher na estação de trem e mandou James parar o carro porque ele queria aquela mulher para ele apesar de inicialmente parecer que era uma mulher mais velha do que as outras vítimas quando ela virou de frente ficou bem claro que ela era tão jovem quanto as outras mas usava roupas mais formais quando Chris foi conversar com ela ele conseguiu convencê-la a aceitar uma carona e o seu nome era Sylvia na época Sylvia Pittman tinha apenas 16 anos de idade e o seu grande sonho era ser uma modelo mas ela não queria apenas depender da sua beleza então ela conseguiu um emprego em uma boutique para aprender mais sobre a indústria da moda e no dia 6 de fevereiro de 1977 ela saiu da casa em Taperu e foi para o trabalho na Military Road mas depois disso ela nunca mais foi vista quando ela não voltou para casa os seus pais imediatamente ficaram preocupados mas ao mesmo tempo eles não sabiam muito bem o que pensar porque pouco tempo antes ela realmente tinha fugido para Melbourne e por conta disso ela acabou sendo colocada em um centro de detenção feminina mas como ela ficou muito assustada com toda a situação ela jurou aos pais que nunca mais fugiria de casa eles chegaram a relatar sim o seu desaparecimento mas o caso não foi levado a sério e muito menos investigado nos dias seguintes após a morte de Sylvia Chris continuou mais ausente e afastado de James e continuou com um papinho de que queria uma namorada e foi nisso que James decidiu criar um plano ele acreditava que se ele encontrasse uma garota para Chris ele entenderia que James apoiava tudo aquilo né o que ele fazia e as coisas voltariam a ser como eram antes o que sinceramente na minha opinião só prova que James era tão ruim quanto Chris porque ele sabia muito bem as consequências mas era aquilo ele estava ciente e queria continuar então em um certo dia quando os dois estavam passeando pela cidade James também foi à procura de uma jovem mas quando ele chegou na praça Victoria ele viu que Chris já tinha encontrado uma mulher sozinha dessa vez ela se chamava Vicky Vicky Mayhal já era mais velha ela tinha 26 anos de idade e trabalhava como auxiliar de enfermagem a esse ponto ela também já era uma mãe divorciada com três filhos e eles moravam com seu namorado chamado Harry no subúrbio de Coralta Park por volta das sete horas da noite do dia nove de fevereiro de 1977 enquanto o Vicky estava lavando os pratos do jantar ela acabou ouvindo uma conversa entre Harry e o seu irmão mas ao invés de conversar com eles ela apenas assumiu que eles estavam falando mal dela então abriu uma possibilidade de que isso já tivesse acontecido antes e por isso que ela achou que dessa vez era igual e nisso ela disse que iria pegar as roupas no varal quando na verdade ela saiu de casa e foi caminhando até a rodovia Anzac que conecta o centro de Adelaide com a praça de Glenelg e ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus só que assim Vicky já tinha fugido antes então Harry não ficou tão preocupado assim e ele achou que em poucos dias ela voltaria como ela sempre fazia mas quando se passaram quatro dias e ainda sem nenhum sinal dela ele ligou para a irmã de Vicky que imediatamente relatou seu desaparecimento então de volta no dia nove quando Vicky pegou o ônibus ela foi passear pelo centro de Adelaide até que se encontrou com Chris e James e os três ficaram aí conversando se deram bem e depois de um tempo James perguntou se ela não queria dar uma volta pelas colinas e ao chegarem lá ela e Chris começaram a ficar e James saiu para a sua caminhada quando ele voltou Chris estava apoiado no para-choque fumando um cigarro e como sempre eles acabaram levando o corpo de Vicky para o mesmo local onde tinham enterrado as outras vítimas na cidade de Truro com o passar dos dias o tempo que passava entre uma vítima e outra ficava cada vez menor e só para vocês terem noção no dia seguinte ao assassinato de Vicky os dois já estavam procurando a próxima dessa vez eles foram para o cinema e não demorou muito até que eles vissem duas garotas mas logo em seguida uma delas foi para o ponto de ônibus eles decidiram focar apenas na que tinha ficado que era uma garota chamada Connie You're the Knights na época Connie tinha apenas 16 anos de idade e ela vinha tendo alguns conflitos em casa enquanto ela ansiava por liberdade os seus pais que eram bem rigorosos não permitiam por conta disso após ouvir alguns conselhos de amigos ela entrou em contato com o departamento de assistência comunitária e fez uma reclamação contra os próprios pais fazendo com que ela fosse colocada em um lar adotivo no período que eles conversavam e resolviam ali o que seria melhor ser feito e tinham algumas condições para que ela voltasse a ficar com os pais a principal recomendação era que ela tivesse um pouco mais de liberdade de sair e voltar para casa e eles acabaram cedendo porque obviamente eles não queriam perder a filha eu não encontrei detalhes de o que mais eles faziam para serem tão rigorosos eu acredito que deveriam ter outras coisas senão o departamento não teria tirado a filha deles e colocado em um lado adotivo assim tão facilmente as coisas não funcionam desse jeito mas vamos ter que confiar que eram outras coisas tipo exemplos por exemplo ela não poderia sair com tal pessoa teria que fazer as coisas em horários muito estritos sem direito ali a liberar um pouquinho mais além claro de eles praticamente não a deixarem sair de casa então por volta das 6 horas da tarde do dia 9 de fevereiro de 1977 Connie disse aos pais que iria para a casa do namorado e que mais tarde iria com uma amiga para um cinema drive-in que estava tendo na cidade eles até ofereceram carona mas como a casa do namorado era muito perto ela disse que não precisava que iria a pé mesmo sem problema nenhum e depois disso eles nunca mais a viram e acabaram pensando que ela tinha fugido para ter mais liberdades e que infelizmente não tinha mais nada que eles pudessem fazer até onde sabemos ela realmente foi para a casa do namorado e para o cinema mas no caminho de volta ao invés de pegar um ônibus ela aceitou carona de James e Chris pouco tempo depois de entrar no carro com eles ela começou a perceber que eles estavam indo na direção oposta a sua casa e por motivos óbvios ela começou a entrar em pânico e tentar escapar porque coisa boa não seria mas com uma forma de controlá-la Chris amarrou as suas mãos com uma corda só que como isso não funcionou ele estrangulou ali mesmo e após o assassinato de Connie Chris conseguiu o que ele tanto queria uma namorada e ela se chamava Amelia mas não se enganem ele continuou ali com suas viagens com James para procurar garotas porque a esse ponto ele sentia muito mais prazer matando em um sábado os dois saíram pra beber em diferentes bares e voltaram para os mesmos lugares que costumavam ir mas dessa vez não foi tão fácil quanto estava sendo anteriormente a esse ponto a notícia de que garotas jovens estavam desaparecendo no centro da cidade tinha se espalhado e as pessoas estavam começando a ficar com medo de andarem sozinhas e a chance de eles chegarem em um grupo de pessoas e conseguir atrair uma jovem era muito difícil podemos até dizer que era uma tarefa quase impossível então eles tiveram que ficar na rua por mais tempo até que os grupos começassem a se desfazer mas dessa vez eles não precisaram procurar por Deborah ela que os encontrou pedindo por carona Deborah Lamb estava com 20 anos de idade e ela era considerada por muita gente como ingênua ela era o tipo de pessoa que simplesmente não via maldade nos outros em 1972 ela deu a luz a uma filha mas como ela não sentiu que estava pronta para cuidar de uma criança talvez por motivos financeiros ela entregou para adoção aos 6 meses de idade no dia 12 de fevereiro de 1977 ela morava em um parque de Taylors no subúrbio de Winter Gardens e por volta às 6 horas da tarde ela pegou um ônibus para a cidade e nunca mais voltou apesar de ela não falar com a família há 5 meses eles perceberam que ela tinha desaparecido quando ela não foi buscar o seu auxílio desemprego e nem retirou algumas roupas em um centro de acolhimento da igreja e isso era muito estranho porque ela sempre ia afinal ela precisava de tudo aquilo quando ela pediu carona a James e Chris eles não pensaram duas vezes e o resto vocês já sabem durante a semana seguinte os dois seguiram normalmente com as suas vidas e deram uma segurada nos assassinatos por algum motivo que não sabemos o porquê não sei se aconteceu alguma coisa ou se Chris estava ocupado com a sua namorada o que pensando bem eu acho que foi isso mesmo mas eles continuaram saindo para beber depois do trabalho moravam juntos no mesmo apartamento e Chris passou a sair bastante com a sua namorada Amélia ou Amélia enquanto James ficava em casa eles até visitaram alguns amigos antigos de vez em quando e foi dessa forma que encontraram a última vítima em uma dessas visitas eles conheceram a ex-namorada de um de seus colegas chamada Deborah Schools parece que em um dia James e Chris foram visitar esse tal amigo mas ao invés de o encontrarem eles se depararam com Deborah sentada no chão do apartamento que por sinal estava completamente vazio e chorando e o que aconteceu? bom esse cara apenas ligou para ela e disse que precisava ir embora por conta dos seus negócios ilegais então ele pegou absolutamente tudo do apartamento e vazou e ao ver aquela cena James começou a conversar com ela dizendo que tudo ia ficar bem mas chegou um ponto em que Chris já estava de saco cheio e deu uma solução o que melhor para superar um término do que passar o fim de semana em Mount Gambier tomar alguns drinks e se divertir bastante e como Chris sempre conseguia ser muito charmoso ele acabou conseguindo convencer Deborah a ir com eles eles saíram na sexta-feira e na primeira noite tudo ocorreu bem deu tudo certo todo mundo estava se divertindo e Chris e Deborah já estavam flertando em alta chegando ao ponto de James achar que em breve ele teria que sair para dar sua caminhada mas tinha um problema Deborah tinha dito a alguns amigos para onde ela ia e com quem ela estava ou seja o plano não podia continuar e Chris não ficou nada feliz com isso porque se ele tentasse alguma coisa as pessoas saberiam exatamente quem procurar no dia seguinte ele já acordou bebendo e passou o dia todo resmungando e reclamando de tudo até que o trio decidiu que a viagem não tinha sido uma boa ideia no final no caminho de volta ele expulsou James do banco do motorista e ele mesmo assumiu essa posição enquanto Deborah estava do seu lado segurando a cerveja para ele e eu acho que vocês já sabem para que caminho a gente está indo Chris não parava de acelerar e Deborah não parava de implorar para que ele diminuísse a velocidade pouco tempo depois o pneu furou mais tarde James não se lembrava de nada e ele só soube dos detalhes quando a polícia lhe contou assim que o pneu furou Chris tentou manter o controle do carro mas ele estava dirigindo tão rápido que o carro começou a fazer zigue-zague até que foi parar na pista contrária onde havia um caminhão na direção deles no pânico ele conseguiu jogar o carro para fora da estrada mas ele capotou rolou duas vezes pelo barranco arremessando os três para fora rapidamente as pessoas que estavam na estrada começaram a ligar para a emergência mas quando a ambulância chegou apenas um deles foi salvo James Miller tanto Chris quanto Deborah já estavam mortos no local e foi dessa forma que Christopher Rorrell tirou a própria vida mas o vídeo não acaba por aqui afinal é um caso solucionado e até agora a gente não falou muito sobre a investigação mas antes vamos falar sobre a confissão foi no funeral de Chris onde James viu a namorada dele novamente Amélia e de todas as pessoas no mundo ela era a única com quem ele sentia algum tipo de carinho já que ambos tinham amado a mesma pessoa então ele sentiu ali que ele tinha que reconfortá-la de alguma forma e a forma que ele achou que seria o ideal foi dizendo o seguinte eu acho que ele teve um coágulo no cérebro um coágulo sanguíneo no cérebro quer dizer e eu tenho tentado fazê-lo falar com alguém há meses ele tinha esses humores ele tinha esses humores quando ficava tão zangado ele simplesmente ficava tão irritado com nada e você tinha que afastar o das pessoas sabe ele não estava bem só estou dizendo que talvez tenha sido melhor sabe que tenha acontecido assim em vez de alguma outra maneira quero dizer eu gostaria que não tivesse acontecido de jeito nenhum claro gostaria que não tivesse acontecido mas se ele tivesse que morrer talvez fosse melhor que ele morresse assim em vez de algum lugar pior é então ele disse isso do nada não é à toa que a Amélia ficou super confusa sem entender nada do que estava acontecendo e perguntou por que diabos que ele estava falando daquilo e ele abriu a boca gente de um jeito que ele contou tudo dito isso vamos falar sobre investigação mas segura essa informação aí porque a Amélia ainda vai aparecer mais uma vez após a descoberta do corpo de Veronica Knight lá atrás a polícia começou a se questionar se os outros corpos poderiam estar conectados e se tinha ali a chance de eles estarem lidando com serial killer mas como eu falei lá atrás quem começou a levantar essas questões foi o detetive Bob Giles ele passou os próximos meses tentando descobrir os padrões em todos os desaparecimentos e acabou encontrando cerca de 12 casos que permaneciam sem solução mas tinham ali algumas semelhanças um tanto quanto interessantes e para entender melhor o que poderia ter acontecido ele seguiu então a linha de investigação assumindo que todas essas garotas tinham sido assassinadas e começou a criar uma linha do tempo infelizmente ele não conseguiu os recursos que precisava para fazer uma busca em Truro porque os seus supervisores não estavam muito a fim de gastar esse dinheiro em uma suposição só que nosso querido amigo Bob não deixou quieto porque ao invés disso ele quebrou completamente a hierarquia da polícia e vazou todas as informações para a imprensa local gente imagina o puro suco do caos foi isso que ele fez apesar de o departamento de polícia de Adelaide estar 100% nem aí com esse caso esses casos felizmente os jornais estavam mais do que dispostos a oferecer uma recompensa de 10 mil dólares por qualquer informação que levasse ao culpado e o comissário de polícia ainda teve a cara de pau dizer que os corpos encontrados em Truro sempre foram considerados como suspeitos e que sempre foram investigados como assassinatos só que não mas agora como tinha uma enorme pressão para que os casos fossem solucionados foi criada uma força tarefa pela unidade de crimes graves mas infelizmente nosso amigo Bobby Giles que a gente gostava muito foi excluído na investigação com uma forma de punição por ter vazado tudo para a imprensa mas eu ainda considero ele como um herói porque se ele não tivesse feito isso esse caso poderia estar sem solução até hoje algumas semanas depois no dia 15 de abril de 1979 um policial aproveitou o feriado prolongado de páscoa para patrulhar com a sua bicicleta pela rodovia Stuart considerando que era uma época mais perigosa onde muitas pessoas bebiam e dirigiam e enquanto passava por uma área ele foi chamado por um grupo de quatro jovens que estavam na área caçando coelhos mas acabaram encontrando outra coisa na mesma hora eles entregaram ao policial alguma coisa que estava coberta por um plástico e quando ele tirou o plástico ele se deparou com um crânio humano os jovens então mostraram o local onde eles haviam encontrado o crânio que era na estrada de Swamp apenas 50 metros da cerca e aí que tá esse local ficava a menos de dois quilômetros de distância de onde os restos mortais de Veronica Knight haviam sido encontrados e as chances de dois corpos serem encontrados na mesma área isolada e terem culpados diferentes é bem provável depois disso começou uma enorme busca na área e não demorou muito até que os restos dos ossos da vítima fossem encontrados além de uma calcinha e uma pequena bolsa e quando a notícia chegou na mídia não demorou muito até que o corpo fosse identificado como de Juliette Mikita nisso outra busca foi feita no mesmo local mas nada foi encontrado e quando a busca expandia um pouco mais para uma região onde tinham dois campos vazios do lado oposto da estrada Swamp mais ossos foram encontrados dessa vez as vítimas foram identificadas como Connie Eordenide e Vicky Howell com a descoberta de novos corpos o pânico foi crescendo cada vez mais assim como a pressão em cima do governo local para que eles solucionassem logo esses casos e de forma discreta a recompensa que antes era de 10 mil dólares passou por 30 mil dólares e ainda bem que isso foi feito caso o dinheiro não tivesse aumentado tinha uma grande chance de que esse caso demorasse ainda mais para ter solução se é que tivesse uma solução lembram de Amélia? então ela está de volta ela passou o ano inteiro guardando o segredo de James e Chris e na verdade ela nem sabia direito se acreditava ou não porque era tudo muito insano ela só fez uma conexão entre a história e os corpos que estavam sendo encontrados quando a polícia divulgou um mapa dos locais de Isova e ela percebeu que aquele era o local onde Chris costumava levá-la para que eles tivessem uma noite romântica a cada segundo que passa esse homem fica ainda mais doentio e nojento eu juro para vocês é realmente assim impressionante e agora que ela percebeu que tudo era verdade e que tinha uma recompensa assim bem boa ela correu até a delegacia e contou tudo para os investigadores a partir daí o foco passou a ser rastrear James Miller os detetives tinham acreditado 100% na história contada por Amélia porque tinham muitos detalhes que apenas o assassino poderia saber assim ela realmente chegou a aumentar algumas coisas sei lá porquê talvez para dar um choque ainda maior mas dá para perceber que a história geral era verdadeira o novo líder a força tarefa era o detetive Glenn Laurie e apesar de ele não ter gostado nem um pouco de ter sido colocado no comando apenas porque um de seus colegas Bobby Giles ter tentado de tudo para que o caso fosse solucionado ele estava mais do que disposto a finalizar o trabalho do amigo só que mesmo com o nome de um dos culpados as coisas não foram tão rápidas quanto todo mundo esperava encontrar James não foi uma tarefa fácil pouco tempo após a morte de Chris ele perdeu seu emprego porque ele tinha sofrido muitas lesões no acidente e não tinha como ele continuar fazendo o trabalho pesado da empresa então ele passou praticamente todo o tempo dentro do apartamento que dividia com Chris e um tempo depois a sua irmã voltou a se aproximar dele contra o pedido do marido o que eu achei interessante e convidou James a morar com eles novamente pelo menos até ele conseguir se reerguer mas ele não aceitou porque ele queria ficar perto das coisas de Chris que no caso era no apartamento deles e se recusava a perder o último resquício que ele tinha dele da próxima vez que ela tentou entrar em contato com ele o seu telefone havia sido cortado e pouco tempo depois ele foi despejado do apartamento porque ele não tinha pagado o aluguel já que ele não tinha mais emprego ou seja ele não tinha mais dinheiro e não se sabe exatamente o que aconteceu com ele depois disso parece que ele passou a viver em seu carro mas de vez em quando ficava em algum abrigo ao redor de Adelaide ao redor de Adelaide então ele deve ter ficado assim desempregado e pulando de lugar em lugar em maio de 1979 já tinham se passado dois anos desde a morte de Chris mas James ainda estava no processo de luto e com a notícia dos corpos sendo encontrados em Truro e com o aumento da recompensa ele sabia muito bem que era apenas uma questão de tempo até que ele acabasse dentro da prisão mas o que ele não sabia era que a Amélia já tinha falado com a polícia no dia 23 de maio James estava limpando o chão do abrigo que ele estava que ficava no centro da cidade quando ele percebeu que tinha um cara parado lá de fora o encarando no começo ele não sabia muito bem se estava completamente paranoico mas ele não ia ficar ali esperando pra ver então ele largou esse fregão e saiu rápido pela porta traseira e foi em direção do Adelaide Central Market e aí ele já percebeu uma outra coisa estranha aquele mercado era bem grande mas curiosamente os corredores estavam praticamente vazios o que ele não sabia era que do lado de fora tinha uma equipe de oito policiais vigiando o mercado em um certo momento ele saiu correndo pela entrada sul na rua Goodyear quando ouviu uma voz mandando ele parar e nisso ele percebeu que ele estava cercado depois da sua captura ele foi levado para a delegacia e colocado em uma sala de interrogatório e às dez e meia da noite James Miller foi acusado do assassinato de Connie Jordan Eyes de 15 anos de idade e em seguida ele levou a equipe de polícia até os locais onde ele e Chris tinham se livrado dos corpos o seu julgamento começou no dia 12 de fevereiro de 1980 pela Suprema Corte de Adelaide e obviamente que a sua defesa disse que ele também tinha sido uma das vítimas de Chris Worrell assim como todas as jovens que ele matou e isso porque de acordo com eles ele só ajudou nos crimes por estar com muito medo de ter o mesmo fim de acusação obviamente foi para o outro lado eles afirmaram que James tinha sido um participante ativo em todos os casos e eles disseram que a história de que Chris sozinho teria conseguido convencer todas as jovens a entrar no carro não fazia o menor sentido e que com certeza James o ajudou nisso mas quando James ouviu os detalhes do crime ele ficou tão horrorizado quanto o júri como eu falei para vocês de acordo com a versão contada por ele ele sempre deixava a Chris sozinho com a vítima ia fazer uma caminhada e só voltava quando tudo já havia sido feito ou seja ele não sabia exatamente o que acontecia quando eles ficavam sozinhos ele achava que em todos os casos as vítimas tinham morrido por estrangulação foi no julgamento que ele descobriu que o seu tão amado Chris tinha usado uma corda para enforcar uma das garotas que tinha espancado outra enquanto abusava ou que uma delas tinha sido enterrada viva e que essa foi a forma em que ela morreu chocantemente ou não o júri demorou apenas uma hora para deliberar e chegar a um veredito e no fim James Miller foi considerado culpado por seis assassinatos e ele só não foi considerado culpado pelo caso de Veronica Knight porque eles preferiram ali lhe dar o benefício da dúvida de que ele realmente não sabia o que Chris iria fazer e ele foi condenado a seis penas de prisão perpétua consecutivas e ele ficou na prisão até a sua morte ele até tentou apelar a sua condenação e pedir para um novo julgamento mas nenhuma apelação foi aceita em 1984 ele começou uma greve de fome de 43 dias com uma forma de protesto mas novamente ele não conseguiu nada com isso e no ano seguinte com a ajuda do escritor Dick Wardley James publicou um livro chamado Don't Call Me A Killer que fala bastante sobre a relação dele com o Chris e os assassinatos mas é aquilo sobre a visão dele porque nesse livro ele fez parecer que todas as jovens tinham consentido a terem uma relação de bondade com o Chris e que elas eram sortudas por serem escolhidas por ele sério dai-me a santíssima paciência eu mesma obviamente me recusei a ler esse livro porque eu não sou obrigada então eu procurei um outro livro pra eu conseguir ter o tanto de informações que eu gosto e eu vou deixar ele aqui na descrição pra quem tiver interesse e quiser saber ainda mais detalhes no fim James estava programado pra ter direito à liberdade condicional em 2014 que não quer dizer que ele fosse ter mas ele poderia tentar ter a liberdade condicional mas como a sua saúde tinha dado ali uma deteriorada em 2007 após ele ser diagnosticado com câncer de pulmão e próstata além de hepatite C no dia 21 de outubro de 2008 ele faleceu no hospital aos 68 anos de idade e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante pra divulgação no canal e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio depois da meia noite então é isso até semana que vem